Em Coroaci, foi realizado um treinamento simulado de explosão à caixa eletrônica na madrugada de hoje. Durante a atividade, os militares tiveram a oportunidade de simular essa ocorrência de alta complexidade, assim chamada. Nela foram utilizados figurantes, drones e armamentos de alta energia com o intuito de aproximar o máximo da realidade, como a gente vê em algumas imagens. O treinamento tem o objetivo de profissionalizar os integrantes do 65º Batalhão de Polícia Militar como prevenção à atuação de organizações criminosas, conhecidas e bem faladas como o novo cangaço. Eles praticam delitos contra agências e correspondentes bancários. Usam aquelas caminhonetes grandonas, normalmente produto de furto e de roubo, e aterroriza as cidades da nossa região. Mas aqui não, o povo está bem treinado, não vem para cá não. Ah, não vai para lugar nenhum não, vai fazer o bem, gente, para os credos. É...